A senhora agendou? Não? Eu adoro quando não agenda, a senhora tem que voltar, agendar primeiro pra depois voltar aqui Jéssica, tudo certinho, pra eu dar andamento eu preciso da sua reservista Não tem reservista? Como assim? Mulher? Não, não precisa dar reservista É, vou reagendar aqui pra você, tá Jéssica? Segura o desemprego? Deixa eu ver as vias Olha, tá sem o carimbo da empresa, tá? Vai ter que voltar e pedir o carimbo da empresa Ah, já carimbou? Hum, olha o carimbo aqui, o CNPJ, eu não sei se é um 610 ou um 8 Então, tá? Vai ter que voltar na empresa e pedir pra carimbar de novo, tá bom? Tá, vamos lá, me fala tudo que você trouxe de documento Pra me ver o que você não tem aí pra eu falar que você precisa, pra eu não ter que te atender, tá bom? RG, CPF, carteira de trabalho, tá? É, não é isso Comprovante de votação das eleições de 2004, por gentileza? Senhora, não tem que pena, vai ter que voltar, vai ter que agendar de novo, tá? É, infelizmente Segunda via do LG? Tá ok, dá a primeira via pra mim? Senhora, não tem? Foi assaltada? Mas pra entrar com a segunda via, eu preciso da primeira, tá? Senão não tem como Tchau Ai, agendade não Ah, o senhor trouxe tudo, certos Só um minutinho, tá? Ô Matheus, cara, eu trouxe tudo, cara Até eu comprovar de votação Vou ter que falar que acabou o sistema, não vou atender, né? Senhor, infelizmente acabou de cair meu sistema É um azar, né? Mas o senhor pode reagendar e voltar aqui, tá bom? Tchau